Os manifestantes que há mais de três semanas protestam contra o governo de Nicolás Maduro em Caracas voltaram novamente a mobilizar-se. Entre 2 mil e 3 mil pessoas reuniram-se no distrito de Chacau para protestar contra a insegurança, a inflação e a repressão aos protestos. O povo venezuelano está aqui para mostrar que não vai ao carnaval, porque isso seria desrespeituoso com todas as pessoas que caíram na luta pelo seu país. Segundo o último balanço, 14 pessoas morreram por causa dos protestos, mas em apenas três casos existe a suspeita de participação das forças de segurança. Na versão do governo, as manifestações foram planeadas por grupos violentos da oposição, com o único propósito de derrubar o presidente Nicolás Maduro. Entretanto, o governo venezuelano lançou uma ofensiva diplomática para assegurar o apoio dos países vizinhos na crise que enfrenta e que ameaça agravar-se.